A gente vai mudar de assunto porque tem carne hoje aí no cardápio do seu almoço? É o que a gente está querendo saber, uma pergunta aí de todos os dias, né? Porque nas últimas semanas, nas filas aí do açougue, não tem outro assunto, a não ser o aumento do preço do quilo da carne. Mas a associação que representa os frigoríficos exportadores de carne bovina diz que tem mudança nesse cenário. A expectativa é que em 2020 a gente tenha um recuo no valor que vamos pagar aí pelo alimento. A alta dos preços da carne bovina nos açougues e restaurantes é o que mais tem assustado os consumidores na hora da compra. Variedades, né? Peixe, frango, ovos, de vez em quando carne, carne moída, e assim vai, até abaixar. Pelo preço é menos, né filha? Mas na verdura não tem como, né? De vez em quando, né? A carne virou o que? Sabe o que? Luxo. É, tá difícil, né? Tá difícil, cada vez mais difícil, né? Paulo é dono de um restaurante e tem que saber lidar com a alta dos alimentos, principalmente com o da carne, que é um dos mais consumidos. A gente tem um balcão bem grande de verduras, legumes, né? E, por exemplo, usou mais... Nós tivemos, porque estava com a carne um pouco mais barata, que a gente tinha, mesmo assim, frango, carne de porco também, que estava mais barata. Então, fomos fazendo esse tipo de jogada para manter o cliente. Esse aumento é dado por conta da alta na exportação da carne brasileira para a China, e também, dentre outros fatores. A carne, como eu falei, é um animal, então não dá para você apertar um botão e aumentar a produção. Vai um tempo de maturação, desde a criação do bezerro até o abate. Isso demora bastante meses. Então, para aumentar a produção do Brasil, ainda vai demorar alguns meses. E, com esse aumento de produção, talvez a gente vai ter mais carne no mercado. Mas, também, o Brasil fez acordos com a Europa, através do Mercosul, e outros países também estão demandando carne. Então, a gente vai começar a se acostumar com esses preços ou alguma coisa pouco abaixo. Não vai ter como voltar para como era antes. Então, a gente vai começar a se acostumar com esses preços.